Uma estratégia que você pode usar para conseguir vender o seu imóvel mais rapidamente. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te dar uma dica, uma estratégia que você pode usar para vender o seu terreno mais rapidamente. Então, esse vídeo aqui vai ser focado em terrenos, mas você pode sim pegar essa ideia, pegar essa dica e aplicar ela em outras áreas ou pode aplicar com casas, apartamentos, tudo que você puder vender no ramo imobiliário. Eu acredito que você pode, de certa forma, usar essa dica. E antes de eu te dizer que dica é essa, eu quero te fazer um convite para entrar na lista VIP do Educar Imóveis, sendo que você pode entrar na lista VIP ao clicar no link da descrição desse vídeo. É totalmente gratuito e uma vez que você entra na nossa lista VIP, você recebe o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, que é uma forma de eu te presentear por estar disposto a dar esse passo e adquirir mais conhecimento dentro dessa área imobiliária. Bom, mas então vamos para a nossa dica. A dica para que você possa vender o seu imóvel com mais velocidade é agregar um certo valor a ele através de alguma melhoria. Sendo que essa melhoria, ela pode reduzir o trabalho que o comprador vai ter posteriormente. Como assim, Rafael? Isso mesmo. Imagina que você tenha um terreno. Imagina que esse terreno está bem localizado. Fica numa região, dentro de uma cidade, aonde você pode construir uma casa, um sobrado, ou um prédio residencial, ou um prédio comercial. E a ideia que estou querendo passar aqui é que você pode pegar esse terreno e você pode fazer algum tipo de melhoria nesse terreno porque aí você consegue adicionar valor a esse terreno. E aí, das duas, uma. Ou você vai conseguir vender esse imóvel com mais velocidade porque o comprador vai ver mais valor nesse imóvel ou você vai conseguir, de fato, aumentar o valor de venda que você vai conseguir para esse imóvel. E aí, quais são algumas melhorias que você pode fazer nesse terreno? Você pode muito bem cortar as árvores que tiverem nesse terreno e que podem ser cortadas. Então, tem algumas árvores que vão precisar de uma licença na justiça, uma licença ambiental para fazer o corte, mas algumas outras não precisa. E aí você pode, sim, limpar o terreno porque aí o comprador, quando vê o terreno, ele vai ver que ele não precisa limpar. Então, vai ser um trabalho a menos para ele. E nós, seres humanos, somos preguiçosos por natureza. Então, quanto menos trabalho o vendedor tiver para fazer a compra daquele imóvel e, posteriormente, ele for ter, mais vontade ele vai ter de comprar o teu imóvel do que o imóvel do vizinho que está todo cheio de árvore e não está limpo ainda. Se o terreno tiver um certo declive, você pode muito bem pensar em nivelar esse terreno. Se o teu terreno não tiver muros, você pode muito bem pensar em murar as laterais do terreno para isolá-lo. E aí, a ideia é que o comprador pode ver mais valor no teu terreno do que no terreno do vizinho e você pode, sim, fazer a venda desse terreno com um valor agregado. Ou seja, você pode aumentar o valor de venda desse terreno ou você pode conseguir vender esse imóvel com uma velocidade maior. Bom, pessoal, então esse aqui é uma das dicas que eu posso dar se você quer vender um terreno mais rapidamente. sendo que essa dica pode ser usada em outras áreas imobiliárias como um apartamento, por exemplo. Você pode muito bem pegar um apartamento e vamos supor que você já tenha esse apartamento e queira vender ele. Você pode muito bem fazer o máximo de melhorias possíveis nesse apartamento para que o comprador já enxergue que ele não precisa mais fazer nenhum tipo de obra, por exemplo. E aí ele vai querer comprar o seu imóvel do que o imóvel do vizinho. É claro que todas essas melhorias elas requerem um certo custo e tem algumas que você pode fazer, sim, que nem são tão caras, assim. Que você pode ir lá e você mesmo pode fazer como, por exemplo, uma pintura no apartamento. Então, para pintar o apartamento você pode, sim, contratar um pedreiro, contratar um pintor para fazer essa pintura. Mas, eu diria que você pode pegar um sábado, um domingo e ir lá você mesmo e fazer essa pintura. Pintar uma parede pintar algumas paredes não cai o braço. Bom, pessoal, mas então essa aqui é a minha dica de hoje para que você possa vender o seu imóvel mais rapidamente. No próximo vídeo eu vou dar mais uma dica super interessante para quem quer, de fato, vender um terreno ou melhor, fazer um negócio com um terreno que possa ser mais lucrativo. No mais, eu te convido mais uma vez para entrar na lista VIP do Educar Imóveis. Ao clicar no link da descrição desse vídeo você recebe automaticamente um e-book chamado Como Lucrar Investindo em Imóveis e você recebe também um vídeo extremamente valioso aonde eu te mostro cinco formas de comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Então, clica no link faz a sua inscrição e também me deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo. Eu tenho tentado gravar aqui vídeos com o máximo de qualidade possível Eu sei que nesse momento eu estou num ambiente externo que eu tenho alguns barulhos aqui mas eu estou fazendo de tudo para falar um pouco mais alto para que você me entenda claramente e eu realmente espero que esses vídeos estejam te adicionando valor e que você ou consegue ter mais inspiração para seguir os seus objetivos dentro da área imobiliária ou que você tenha aqui as ferramentas certas e o conhecimento certo para realmente fazer um investimento com mais segurança mais rentabilidade e com mais previsibilidade. Mas é isso então muito obrigado pela sua atenção por estar aqui até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!